Prestem atenção nesta cena. Esse veículo prata que está ao lado da caçamba de entulho, manobra e estaciona de ré. Essas imagens são da Avenida Nações Unidas, no bairro Princesa Isabel, em Cacoal. Um homem desce do veículo e começa a organizar a carroceria da picape. Veja o que ele está colocando em cima do veículo. É um portão? Isso mesmo, um portão. Esse flagrante foi na manhã do último domingo. Com a maior naturalidade, ele amarra o portão e manobra o carro. Veja que algo parece dar errado. O carro não arranca. Na continuação do vídeo, podemos ver que o carro não ligou. Ele sai empurrando o carro pela porta, com o portão na carroceria e pela contramão. O carro não ligou. O carro não ligou. O carro não ligou. O carro não ligou. É um portão. Tchau, tchau. E aí, tchau. Música Em outra câmera de segurança, ruas abaixos, é possível ver que ele conseguiu dar a partida no veículo e seguiu para casa. Hoje pela manhã, o portão foi entregue. Onde? Na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal. Uma guarnição da Polícia Militar foi enviada até o bairro Teixeirão, após uma denúncia anônima, local onde provavelmente estaria o portão e também o veículo. Teve bastante repercussão nas mídias sociais, essas imagens seriam divulgadas. E a nossa equipe teve informações hoje pela manhã, onde estaria esse portão, no bairro Teixeirão. A gente iniciou o patrulhamento e graças a Deus obtivemos êxito em localizar esse portão furtado na minha residência na rua Argentina. Em seguida, continuamos o patrulhamento e as diligências e localizamos a pessoa que teria subtraído esse portão. Foi localizado ele, confirmou a autoria do furto, foi conduzido aqui para a Delegacia, o portão foi recuperado. Agora é apresentado ao delegado que vai fazer contato com a vítima para estar restituindo. O cabo Emerson ainda ressalta sobre a importância de que a população participe e faça denúncias anônimas, tendo sua identidade preservada. É um fato a se destacar aí, devido às imagens do furto serem amplamente divulgadas. As pessoas de bem, contribuindo com o trabalho da polícia, fez a denúncia, informou, repassou para a polícia o local onde estava e quem teria deixado lá. Aí a polícia, graças a Deus, chegou no infrator e recuperou o bem dessa pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto